Olá, bem-vindos a uma breve apresentação, barra demonstração, deste serviço que eu já ando para partilhar convosco há tanto, tanto tempo. Lembrou-se do Colcat? Esse serviço que foi implementado, começou a ser desenvolvido em 2002, já lá vão 17, quase 17 anos, 16 anos. Mas julgo que foi em 2002 que comecei a implementar isto e que a biblioteca da Universidade de Aveiro ainda mantém, obrigado, apesar de algumas coisas já não estarem funcionais. Uma grande parte das coisas. Pois bem, eu sempre desejei fazer uma versão 2.0, porque o Colcat, se bem se lembram, se conhecem, ao fazer uma pesquisa dele, ele indica quantos registros tem nestas fontes, Ok, há aqui uns erros que já começam a aparecer, mas não aparecem os próprios registros, apareceram durante algum tempo, que eu tinha programado para ir recuperar esses próprios registros, mas era apenas uma breve mostra e só para umas duas ou três fontes, ou seja, aparecia o link para fazerem a pesquisa nos servidores de destino. Eu acho que já conhecem o Colcat, eu vou passar então para o serviço que eu vos quero apresentar, que teve como principal uma das três principais motivações a ser uma versão 2.0 do Colcat. Esse serviço está em search.bibliotecas.top, não estranhe o domínio, é um domínio meu, onde eu tenho instalado várias aplicações para bibliotecas, para testes, de space ou JTS, Moodle, está lá tudo. Serviços de comunicação em tempo real, com o web, com o botecário de referência, etc. Dizia eu, está aqui, search.bibliotecas.top, e como podem ver, já está aqui a denunciar a segunda motivação, que é a de não haver rastreamento das pesquisas como fazem os motores de pesquisa web, como a Google, o Bing, a Microsoft, o Bing, o Yahoo, etc. E depois utilizam estes dados para vos apresentarem anúncios no AdWords, no caso do Google, na própria plataforma, ou o AdSense em plataformas de terceiros. E é isto que esta é a segunda motivação para desenvolver este serviço, é que ele funciona também como o que vocês, por certo, conhecem, DuckDuckGo, que faz essa barreira de, digamos, não deixando que as vossas pesquisas sejam guardadas, interceptadas, ele não faz esse rastreamento, ou seja, não há essa correlação entre pesquisas. Essa foi a segunda, vamos voltar aqui ao serviço, search, biblioteca stop, ele intercepta, não há qualquer, ele corta tudo o que possa vos identificar na pesquisa, de maneira que não há ligação entre elas. E a terceira, foi que, uma que, também, estava a começar a desenvolver num serviço paralelo, e pensei, por que não fazer, utilizar a mesma tecnologia, por que é tudo semelhante, e já vou mostrar qual é mais à frente. Fiquem, continuem a ver o vídeo que já vos indiquerei. Antes, então, uma pequena demonstração, vamos, por exemplo, procurar por social media, ele vai-me sugerir outras, outras possíveis pesquisas, marketing, icon, sites, manager, ou agora se requer social media. E se não escolherem, aqui nada embaixo, nas definições avançadas, ele vai fazer a pesquisa, lá está, nos diferentes motores de pesquisa web, que estão assinuados por defeito, que irei mostrar mais à frente, quais são. Temos o título, um breve sumário, a URL, que não precisa, é apenas em forma informativa, porque ela está ligada no título, e, aqui neste cantinho, temos a informação dos motores de pesquisa, que tem exatamente o registro, o mesmo registro, exatamente assim, Yahoo, Google, Wikipedia, assim como este está no Yahoo e no Google, este está no Bing, quando ele encontra em mais do que um sítio, ele agrupa e coloca à frente as fontes de onde os encontrou, se vierem para baixo, encontram a possibilidade de passar à página 2 dos resultados. Temos deste lado, a informação do número de resultados, 93 milhões, as tais sugestões de pesquisas relacionadas, uma URL que podem utilizar, fazendo copy-paste e partilhando com outros, copy, partilhando com outros, para abrir a mesma pesquisa no outro, no outro sítio qualquer, por exemplo, não sei se conseguem ouvir, não estou a ouvir aqui, por acaso, é esta a música que estão a ouvir de fundo, da minha rádio, a RU24x7, e agora, ah, ok. E dizia eu, que se vierem, colocarem noutro sítio, exatamente, vai abrir a mesma pesquisa, na segunda página dos resultados, tudo igualzinho, ok. Vou voltar ao Firefox. Ah, fechei entretanto a minha rádio, não pode. Vou voltar aqui a minha rádio ao vivo, canal Vlippent Live, aqui o meu Happy Vibes Therapy, 24x7, portanto, e quando é algo, viram que na primeira página, eu vou fazer, por exemplo, outra, de Social Media Marketing, por exemplo, aparece um cartão com, e quando tem uma fotografia, com a descrição retirada da, com tal como se obtém da Wikipedia, da contextualização desse assunto, eu vou voltar agora aqui ao Social Media, para agora fazer nas bibliotecas que eu, basicamente para isso que aqui estamos, não é? Pode demorar um bocadinho mais, mas já que está, a Universidade de Coimbra é o mais rápido, foi ele que aparece aqui em primeiro lugar, porque é o registro mais relevante na Universidade de Coimbra, e foi a Universidade de Coimbra que respondeu mais rápido, portanto, tem direito a lugar de topo de honra aqui, não é? Em primeiro lugar, é o registro completo na Universidade de Coimbra, as bibliotecas municipais do Porto, foi que responderam em segundo, minho em terceiro, o registro completo, e por aí fora, sempre nesta título, os dados de publicação, o autor, ano, o local de publicação, etc., e a informação da fonte, neste caso, Powerbase, Madeira, Coa, e eu vou fechar aqui algumas janelas, porque senão não é certificar muito nada, o reino de bibliotecas de Lisboa, isto é, Horizon M, a Universidade de Aveiro, aqui o Coa, História das Ideias Sociais, Católica de Lisboa, Universidade de Biblioteca João Paulo II, e por aí fora, Bibliotecas das Defesa, Escité, também Coa, certo? Certo. Imagem percepcionada do turismo em Lisboa, tal como está aqui, o Espinete, o Instituto Superior Técnico, e chega de fontes. Já viram, uma base, já tem uma ideia considerável, das várias que aqui tem. Portanto, geral, bibliotecas, há uma subbase derivada das bibliotecas, que é o BAIS, bibliotecas acessivas de ensino superior, será, pronto, é do fundo alfa destas diferentes bibliotecas, Évora, Coimbra, Aveiro, Porto, Minho, estão aqui, tem a particularidade de que, com o login, através do rádios, quem fizer o login, tem acesso ao fulltech, seja em que biblioteca, ou o xisto em que biblioteca for, a maior parte deles, estão no repositório institucional, podem ver aqui, no RIA, ou num derivado, ou num DSpace, melhor dito, neste caso, não é o RIA, Évora, é um DSpace também, e por aí fora. a página seguinte, está a ser, a vir aqui, da Aveiro, imagens, se clicarem, tem logo, abre aqui, uma pop-up, podem ver a imagem, se fizerem obter imagem, ele abre o URL, diretamente da imagem, ver fonte, ele abre a página, de onde foi obtida, essa imagem, tão simples, como isso, biblioteca já vimos, música, eu vou parar então, aqui a rádio, ora onde é que estás, rádio, aqui a, eu espero que, não esteja, muito alto, eu vou parar, porque para mostrar, agora esta funcionalidade, a seguir, convém, não ter outra, que é, ele mostra, não só a informação, mas também podem, logo daqui, ouvir, está mesmo muito alto, ouvir a música, seja, Deezer, seja Mixcloud, ok, por aí fora, notícias, algo especial, é que, que só vão encontrar, neste serviço, uma fonte, uma fonte de notícias, chamada, Jagos New Rappel, que é, um motor de, agregamento de notícias, de, uma grande base, que já tem 20 milhões, que eu tenho estado a alimentar, já há uns, 4, 5 anos, por exemplo, está aqui, já estão a ver aqui, um registro lá, em que, vão encontrar, lá, registros, que já não encontram, no Google News, por exemplo, porque o Google News, não tem já, notícias de 2017, provavelmente, se pesquisarem, este registro lá, já não vou encontrar lá, e aqui está, porque eu tenho estado, eu não tenho estado, a deitar fora, digamos, ele, continua a manter, e tem estes milhões, e incluindo, ou principalmente, coisas de cá de Portugal, as notícias, os diários, aqui o diário de Aveiro, etc, etc, e tal, estão nestes jogos, a Jag News Rappel, que é, tive mais uma vez, não está pesquisado, ali mais lado nenhum, ele está fechado, só está acessível, para este serviço, ok, neste caso, estamos a fazer uma pesquisa em inglês, é natural que, só estejamos a, obter, resultados, de fontes, em inglês, mas, como disse, há muitas, fontes, há muitos jornais locais, o tal preços, é um que eu, foi a terceira motivação, que eu estava a construir, um serviço paralelo, e pensei, porque é que não utiliza tecnologia, que já estou a fazer, para as bibliotecas, e para a privacidade da web, e ponho aqui, e faz exatamente isto, ele vai, e eu tinha esta, esta necessidade, de, não só pesquisar, e saber, onde é que, estava um, se encontrava mais barato, um determinado produto, mas, também, de poder guardar, como eu estou a fazer aqui, e depois, ir acompanhando o preço, a ver, se está mais barato, está mais caro, quando eu fizer novamente, a pesquisa, eu posso verificar, como é que estava, com o que estava agora, com o que estava na altura, e se está mais barato, etc, portanto, foi para motivação pessoal, mas depois comecei para sempre, vou por isto, público, que poderá ter interesse, para, para outros, porque permite encontrar, o, o preço mais baixo, quer que seja, pode ser livros, pode ser eletrónica, pode ser o, o que é que se encontra, no ebay, na Amazon, na Banggood, na Gearbest, etc, Artigos Científicos, ele vai buscar, ao Crossref, ao Google Scholar, com o link, para a fonte, no Google Scholar, vai logo diretamente, a Science Direct, por exemplo, e tem uma particularidade, se tiver um DOI, visível, há um, eu instalei, uma, funcionalidade extra, que vos permite, deixa-me ver, se aqui o, Crossref está abri bem, que vos permite, nas preferências, se forem, a extensões, há uma, um projeto paralelo, que integrei aqui, que é a formulação do DOI, ou seja, se ele encontrar, um DOI, um DOI, DOI, ele vai, procurar, na hora, deixem-me, guardar, uma versão, social, media, vou voltar ali, a pesquisa, media, uma versão, em acesso, a open access, aberto, portanto, definições, artigos científicos, se eu clicar aqui, como eu tenho, aquela extensão, neste caso, vai dar ao mesmo, que não encontrou, mas se não, ele teria me, conduzido, para, onde houvesse, uma versão, em que, eu podia fazer, aceder gratuitamente, ao, ao PDF, do documento, artigos científicos, redes sociais, idênticos, só que estamos a falar, da twitter, dig, de, twitter, dig, aqui mais, qualquer coisa, já não sei, mas acho que eu tenho, aqui o, não está, não está, ativo, vídeos, a mesma coisa, que tinha comentado, para, a música, se eu fizer aqui, mostrar vídeo, ele abre-me, logo, diretamente, neste caso, ai, fecha, parou, parou, não, não quero, nada de continente, dizia, exemplo, youtube, posso, ver logo, diretamente, aqui, absolute motivation, vimeo, irem, mostrar vídeo, aqui, com formato esquisito, ao alto, tá bem, e há mais, há mais, fontes, e estas fontes, podem ser todas, parâterizadas, em preferências, motores de pesquisa, no geral, já estão a ver, que está, assinalado, Wikipédia, Currency, por exemplo, se eu desativar, todos estes, e deixar, só o Google, e o Yahoo, vou guardar, fizer agora, a minha pesquisa, por social, vou fazer por Portugal, agora, só para chatear, Portugal, eu tenho aqui, informação, Google e Yahoo, que são as duas fontes, que eu tenho, assinaladas, e já não está aqui, um cartão, sobre Portugal, porque eu desabilitei, o Wikidata, se eu ativar novamente, vou às preferências, perdão, não tinha clicado, e se assinalar, Wikipedia, Wikidata, a mesma pesquisa, por Portugal, tem que mostrar, a nossa bandeira, e uma breve descrição, do que é ser Portugal, do que é isso, Portugal, República Portuguesa, hum, mais fontes, motores de pesquisa, vai, estão assinaladas, todas as que pertencem, a mais, aqui podem ver, o tempo médio, de cada, que cada, metodo de pesquisa, demora a responder, em segundos, 1.1 segundo, e o tempo máximo definido, para cada uma delas, antes de dar time out, fecheiros, é o que todos desativados, por isso é que não aparece lá, mas se eu quiser, por exemplo, encontrar, APKs, aplicações, para, para Android, e o Open Repos, assinalando estes dois, não havia, aqui a tabulação, dos recheios, agora já tenho, se eu vier, puser aqui, Samba, que é um programa Android, para partilhas em rede, eu já tenho aqui, quer, uma app, que é a formação de app, esta, nem tu vê bem, qual é que é, mas, um cliente, para Samba, de Android, quer do Open Repos, tudo o que sejam programas, que estão aqui, pesquisáveis, e aparece já aqui, o tabulador, motor de pesquisa, imagens, a mesma coisa, código, é para pesquisar, em código, de programação mesmo, por isso é, que podem ver aqui, o Geek Times, o Stack Overflow, o GitHub, está aqui, algures, GitHub, etc, procura mesmo, em soluções de código, se acenalarem aqui, alguma coisa, alguma das fontes, vai aparecer este tabulador, também lá, eu vou desabilitar aqui, os fecheios, por exemplo, por não voltar, e bibliotecas, Madeira, Aveiro, Coimbra, etc, etc, só vai pesquisar, as que vocês, tiverem ativas, podem parametrizar, as que quiserem, como ativas, música, a mesma coisa, Deezer, Microcloud, notícias, preços, se não quiserem nada, é uma questão de, desassinalar a todas, artigos científicos, a mesma coisa, e, no fim, não se esqueçam, de fazer guardar, e está pronto, a utilizar, se quiserem, colocar logo imediatamente, as bibliotecas, como sendo, o, a fonte, ou o conjunto de fontes, que querem, podem ter bibliotecas, e geral ao mesmo tempo, páginas web, podem ter geral, imagens, e bibliotecas, tudo a pesquisar, ao mesmo tempo, ou então, simplesmente, clica novamente, só em bibliotecas, clica novamente, em imagens, guardar, e agora, se fizer a pesquisa, já estão a ver, que está aqui assinalado, a pesquisa, em bibliotecas, por defeito, também podem restringir, por tempo, no caso, as bibliotecas, não se aplica, ou por língua, também não se aplica, no caso, das bibliotecas, e espero que tenham gostado, era isto que eu vos tinha, para mostrar, boas experiências, e, depois, por favor, partilhem, toda e qualquer sugestão, feedback, se gostaram, se não gostaram, melhorias, tudo, ok, muito obrigado, obrigado,